Começar com a Isabela Eloy, ela é aqui uma das alunas do curso de design de moda. Queria que você, inicialmente, nesse nosso bate-papo, contasse um pouco como é que surgiu o seu desejo de entrar nesse curso. Então, até então eu não tinha interesse em entrar no curso, mas desde criança eu sempre gostei muito de estar em volta à moda, eu gostava de montar looks para minha irmã. E aí foi a partir dela que eu dei uma chance para esse curso, porque ela já tinha participado de outro projeto conhecido como Mulheres Mil aqui no IEF e tem toda essa relação também com costura, bordado. E ela falou que, como eu gostava muito desse mundo da moda, ela falou que é uma oportunidade para você. E aí, quando eu passei, eu falei, tá, é isso, então. A partir do primeiro momento, foi uma coisa, assim, muito mágica, porque, como o Liv falou, assim que a gente entra, as pessoas pensam que a gente só vai ter contato com as coisas no final do curso, quando for produzir a coleção, mas pelo contrário. Assim que a gente entra, já tem vários projetos, como o NEP, que oferece oficinas, outros projetos também, que faz a gente ter esse interesse a mais por produção, tendo essa criatividade, sabe? Então, foi basicamente assim. E hoje você consegue ver a própria moda com outra visão, com outra concepção? Com certeza. As pessoas acham que moda é apenas, ah, vou montar um look e eu sou experiente nisso. Mas moda diz muito sobre cultura, sobre política, sobre comportamento, totalmente. Então, é uma coisa muito ampla que poucas pessoas ainda não têm essa noção. Então, é muito importante. Você vai participar de uma das coleções também, não é isso? Sim, vou participar da coleção do NEP. É, o que tema que vocês vão trazer para essa coleção? O tema é Tropicália, né, inspirado em Heliotica. E uma coisa muito interessante também é que a gente trabalha em nossas peças o bordado, só que não é um bordado daqui, ele é um bordado oriental, conhecido como Sashiko, que a gente está apresentando e colocando as nossas peças. Então, vai ter muito um bordado novo, diferente também, além do bordado assim regional da nossa região aqui. O que você aprendeu durante a sua vivência do curso que você conseguiu colocar na coleção? Eu acho que foi um combo, sabe, desde a parte da costura, que é muito importante, como a parte criativa, a parte de como desenvolver isso, a parte do marketing, de como colocar isso em prática mesmo, sabe. É todo um processo até chegar nesse momento tão esperado que é de produzir a coleção, sabe. Você consegue imaginar, por exemplo, que o Seridó tem um potencial, tem um mercado, digamos assim, aberto para vocês, depois do curso? Que vocês possam ser no mercado de trabalho? Eu acredito que sim. Só que aqui, na região do Caicó, nessa região assim, né, eu acho que é muito complicado ainda porque as pessoas não têm essa visão muito aberta sobre moda. Muitas pessoas acham que, ah, vai fazer o curso de moda e é apenas um curso de ser costureira, sabe. Só que é muito além disso, muito mais. Então eu acho que as pessoas aqui, principalmente da região, tem que abrir mais os olhos e abrir oportunidades para as pessoas concluintes e pessoas que têm, né, essa formação de, tipo, poder atuar mais nessa área, tanto na questão da produção, de criatividade, de várias coisas nesse sentido, sabe. Você é Caicoense? Sou, sou Caicoense. Você já imaginou um dia, por exemplo, conseguir realizar o seu sonho desde criança, que era se formar realmente nessa questão de moda no seu município? Porque, se a gente voltar um pouco no tempo, talvez você tivesse que viajar para um capital, né, até para fora do exterior para poder realizar esse sonho. Você conseguir realizar aqui em Caicó, o que é que significa isso para você? Olha, isso é um ponto muito importante porque antes de entrar aqui, quando minha irmã falou, eu não tinha muito essa visão de que, tipo, eu também tinha essa visão de que é só um curso de costura, só que foi moldando aqui. Mas antes disso, eu pensava em, inclusive, ir para São Paulo e cursar na Belas Artes ou, então, em outra faculdade que tivesse o curso de moda. Só que aí, quando ela me apresentou e me explicou como era, eu tive esse interesse, né. Então, foi muito importante, assim, para mim. E eu acho que, tipo, é uma coisa que poucas pessoas ainda não têm esse conhecimento, sabe. Eu vejo que poucas pessoas não conseguem enxergar, tipo, é aqui no campus, aqui em Caicó e poucas pessoas não conhecem ainda esse curso. Você já passa na sua cabeça o que é que você pensa, por exemplo, em, de repente, ser uma empreendedora de moda? O que é que você passa na sua cabeça após o curso? Sim, eu penso em montar a minha marca, né, só que eu quero, eu quero tanto aqui, né, para dar oportunidades às pessoas daqui, mas eu penso também em me expandir em, tipo, em outros locais, como, tipo, Natal, São Paulo, expandir mais. E esse desejo de empreender na moda também toma conta dos seus colegas? Todos pensam assim também na turma? Grande parte, sim. Por causa das suas prioridades? Sim, alguns pensam mais na área de desenvolver mais a parte backstage, criação, outros pensam, sim, na parte de empreender, outros mais na parte química também, que é pouco falado, né, então tem várias áreas, assim, que dá para ser explorado. Você concluiu esse ano o seu curso? Não, vou concluir próximo ano. Aproveita, agora deixa um mensagem para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo também, e, de repente, pelo menos ter uma curiosidade de conhecer o curso, de repente se apaixonar por ele também, né? Sim, quem puder vir, quem quiser, o IFRN está de portas abertas para receber vocês, desde de cursar aqui, mas como também de conhecer os laboratórios, que é Conceito 5 no Brasil. É o máximo? Isso, é o máximo no Brasil. Então, já é um ponto muito positivo, né? E quem quiser também pode vir, a gente vai estar de portas abertas aqui para receber vocês, e também para assistir o nosso desfile de conclusão, né, que vai ser dia 8, lá no Pingo d'Água, às 6h30 da noite.